E no capítulo 2 de Poliana Moça, Poliana e João vão se assustar com o Pinóquio. Poliana não vai segurar o grito e vai gritar bem alto. Então todos vão correndo até o laboratório a averiguar o que está acontecendo. Calma, foi apenas um susto. O Pinóquio está desligado, mas misteriosamente ele levantou a mão assustando a Poliana. Marcelo pega o boneco Pinóquio e bota no lugar. Roger chega com quem não quer nada e diz esse que é o boneco fingindo que nem estava lá. Luisa, Marcelo e Sr. Pendleton tentam acalmar a Poliana. Roger sai correndo da casa do seu irmão Otto e conta tudo por Walt Disney. Eles armam um plano de roubar o Pinóquio. Walt Disney também quer o coração da Esther para poder ligar o Pinóquio. E está com o clubinho Mangabelo. Gostou desse resumo? Já deixa aquele super like e corre aqui no canal para assistir os nossos outros resumos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Não esqueça de deixar aquele super like e se inscrever. Então, agora vai ver o passo a passo. Obrigado.